Yuri! Yuri! Tira esse fone, você está me escutando? Yuri! Oi! Yuri! Oi! Você está me escutando? Sim! Seu áudio não está conectado, Yuri! Seu áudio! Ele está ligado! Yuri! Yuri! Oi! Yuri! Você está me escutando? Você está me escutando, Yuri? Sim! Yuri! Você está me escutando? Está me escutando, Yuri? Sim! Sim! Está me escutando? Sim! Você está me escutando? Sim! Ok! Agora sim, seu áudio veio! Fica sem fone, tá? Matemática, página... Vamos lá! Quilos e mais quilos! Ok, então! Você está enxergando bem? Ok! Vamos começar a aula! Matemática, página 53, 29! Ok, Yuri! Quilos e a mídia é para ser cuidada! A rede de proteção animal é um programa da Prefeitura Municipal de Curitiba, que visa orientação, dando dicas sobre alimentação, higiene, cuidados médicos e identificação e de outras orientações. Diga aí! Na cidade onde você mora, há um tipo de programa de proteção de animais? Vocês sabem se tem aqui? Não! Um programa de proteção de animais aqui? Aqui, em Campo Grande? Sim! Os animais! Mas um programa de proteção dos animais? Aqui não! Não, mas não tem! Ó, tem um programa, assim, é lá na Universidade Federal, que eles recolhem animais da rua, né? E cuidam deles. Assim, eles cuidam, se eles estiverem doentes, eles cuidam, para que ele possa ser adotado, tá? Aí eles colocam em doação. Até então, para você pegar o animal daquele, você tem que ver se você tem condições, se você vai cuidar dele mesmo. E você até assina um papel lá de comprometimento, você vai cuidar que você não vai deixar mais ele na rua, tá? Então, tem esse programa, sim. Você tem algum animal de estimação? Sim! Qual que é o seu, Maria Clara? Você! E você, seu? Então, uma peponinha. Tá, o Yuri também tem cachorro, o Samuel também tem. Eu tenho a meu gato e o meu cachorro. Tá. Agora, ó, os animais, a representado na imagem acima, qual você acha que é o mais pesado? Esse daqui, eu acho que é esse daqui, ó. Eu acho que é esse branco. Pronto. Não, eu acho que é esse daqui. É. É esse aí, né? E qual é o mais leve? É o pintinho. É o pintinho. O pintinho. O pintinho, né? O pintinho, né? Ele é o mais leve. Parece que ele é o mais leve. Ó, quando falamos em qual animal é o mais pesado, na verdade, estamos nos referindo a qual apresenta a maior quantidade de raça corporal. No dia a dia, normalmente, utilizamos a palavra peso, para indicar massa. Neste livro, usaremos peso também. Então, olha lá. O instrumento que usamos para medir a massa é a balança. Observe alguns modelos de balança. Lá em cima. A primeira balança, ela sempre é usada inteira, né? Que tem aqueles dois pratos assim. Aí você põe um peso, por exemplo, um quilo. Aí você põe um áudio em mente. Se ela ficar equilibrada, é porque tem um quilo. Assim que ela funciona. E a segunda balança é para pesar bebê. Fecha o áudio, Yuri. Fecha o áudio, por favor. A segunda balança é para pesar bebê. A terceira balança é para você pesar carne. É na chogue, né? Oi, Sali. Já abre sua postila aí, ó. Na página 53, matemática. Então, veja bem. A terceira balança é para pesar carne. E a quarta balança ali, ó. É para... É para nós nos pesarmos, né? Nós nos pesarmos. Porque tem até os dois pés ali, né? É. Isso mesmo. Então, o instrumento que pesa a massa corporal, massa corporal, massa corporal, nosso peso, que chama-se balança, ok? Vamos para a página 54. Página 54. A gente tem uma... A gente tem uma balança que a gente vai no médico, né? As crianças, tem uma balança que ela pesa e mede, né? Aí tem um negócio que sai atrás que mede também, né? É. Vamos lá. Página 54, matemática. Coloquem a data. Página 54. Grama, quilograma e miligrama. São algumas unidades de medida de peso, de massa que a gente... O símbolo da grama é G. O do quilograma é KG. E de miligrama é MG, tá? Então, a gente pode abreviar essas palavras, né? Abreviar. Há uma relação entre essas unidades de medida. Veja. Um grama é igual a mil miligramas. Um quilograma é igual a mil gramas. A palavra quilo significa mil. Mas é usada no dia a dia como abreviatura de quilograma. Vamos lá. Complete os quadros de forma que cada linha apresente medidas equivalentes. Por exemplo, dois gramas. Se um grama é mil... Dois mil. Miligrama? Dois mil. Dois, duas gramas vai ser quanto? Dois mil. Duas mil miligrama. Então, vamos pôr no número, né? Colocando o número. Ó, espera só um pouquinho. Página 54, né? Página 54. Você colocou aí. Eu sei. Mas eu estou colocando aqui porque eu estou gravando, né? Se eu só tem que saber. Ó, dois gramas é igual a duas mil miligramas. Tá? Três gramas. Três mil. Três mil miligramas. Porque cada um grama é igual a mil miligramas. Agora, quatro mil miligramas é igual a quantas gramas? Quatro gramas. É igual a quatro gramas. Não. Quatro gramas. Não precisa falar quatro mil gramas. Não. É quatro gramas porque a gente sabe que cada grama é mil. Então, quatro gramas é igual a quatro mil miligramas. Tá? Todo mundo. Agora, vamos fazer do outro lado. Posso apagar? Não. Yuri, posso apagar? Já fez, Samuel? Não. Já fez, ô, Salles? Não. Salles. Você já fez, Salles? Já. Amorá, você já fez? Tá fazendo. Então, vamos lá. Rá. Sobe. Já fez o sobe. Pronto. Pronto. Agora, vamos lá. Pronto, Samuel. Acabei. Nossa, Samuel. Você não estava fazendo? Eu estava fazendo. Já acabei. Feche esse áudio, Samuel. Já acabei já. Tá. Agora, vamos fazer do outro lado. Feche o áudio, por favor. Do outro lado, está assim. Dois quilogramas é igual a quantas gramas? Dois mil. Dois mil. Dois mil gramas. Né? Três quilogramas é igual a quantas gramas? Três mil gramas. Três mil gramas. E quatro mil gramas é igual a quantos quilogramas? Quatro quilogramas. É do outro lado, tá? Vai fazer a mesma coisa que fez o outro? É. Só que agora a gente está falando de quilogramas. Fecha esse áudio, Samuel. Tudo que você bate, tem que fazer muito barulho aqui. Você sabia? Dentre todas as espécies de hamster, talvez esse seja o mais conhecido no mundo inteiro. Foi também a primeira espécie a ser adotada como animal de estimação. Tamanho, 15 a 20 centímetros. Peso até 140? Quis. Quilograma, quilograma. Uh, como que vai ter 140 quilogramas para a pessoa? Grama. Grama, gente. Ele é magrinho, ele é miudinho. É, põe um g de gramas. Peso até 140 gramas. Ele é miudinho. Ele é pequenininho. Olha, a gente vai colocar aí. Complete com... Ah, eu achei. Complete com KG ou G a informação do texto sobre o peso do dame estercílio. Porque gramas é pouquinho peso. Quilogramas é mais peso. Vamos agora para a página 55. Pronto, posso apagar aqui? Sim. Pai aqui. Ó, página 55, colocando a data. Hoje é dia 29, dia 6 de 2021. Página 55. Lápis da roda. Lápis da roda. Vamos lá. Ó. Número um. Em cada item, observe as balanças e descubra qual é o peso do que foi retirado, letra A, e acrescentado, letra B. Presta atenção aqui. Quando eu falo que algo foi retirado, eu faço uma adição ou uma subtração? Subtração. Uma subtração, muito bem. Foi re... Subtração. Subtração. Né? A outra foi retirada. Isso mesmo. 310 gramas, aqueles legumes, e depois na outra fez 220 gramas. Nós vamos fazer o que conta? Subtração. Subtração. Então, olha aqui, ó. O número 1, na letra A. O número, o número, o número maior, sempre eu vou colocar em... 10. Qual que é o maior? 310. 310. 310. 10. Menos, que é uma subtração. Menos, 220. Vai ter troca? Sim. Então, faz aí que eu vou corrigir. Faz aí essa ponta. 1. 2, 3. 5. Câ, 6. 4. 5. Agora eu vou aproximar Já fiz Eu sei o resultado Fiquei saber se é Ó Então aqui eu resolvo a unidade Zero menos zero Zero Agora aqui ó Uma dezena não dá pra me tirar duas dezenas Então eu vou fazer as trocas Ok? Troca Troca Onze menos dois Nove E dois menos dois Zero Então veja bem Então ó Foi retirada Que legumes que foi retirada? Foi retirada a abóbora A cebola Qual é o legume que foi retirada? A cebola A cebola Foi a cebola Então você pode concluir Que a cebola pesava Quanto? Dez A pessoa A cebola pesava quanto? Dez Quisque 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 Entendeu? 90 quilos é muita coisa. Então, 90 gramas. Então, a cebola pesa. 90 gramas. Então, aqui, você põe aí a cebola. Porque ela foi retirada. Não foi ela que foi retirada? Não foi ela que foi retirada, pessoal? Então, a cebola pesa. Quando a gente vai escrever isso? 90 gramas. Coloca dentro do quadradinho. Dentro do quadradinho aí mesmo. Dá um jeito de você escrever aí dentro do quadradinho. Tá? Tá bom? Tá. Agora nós vamos fazer a B. Vou esperar vocês se agitarem. E fazer a B. Pronto. 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 Oi. Oi. Quem tá falando? Me chamando? Online. Alguém tá me chamando? Agora nós vamos saber. Vou parar. Boa. Pronto, agora, pronto, Samuel, já escreveu? Sim, já escrevi, já escrevi também, Prô, tá esperando, tá, mas você escreveu? Sim, já escrevi, Prô, ok, o que falta? Pronto, Oliveira? Sim, já escrevi, tá, ok, agora nós vamos na B, pessoal, então nós vimos que quando nós retiramos, né, e quando nós retiramos o produto, nós fazemos uma subtração, e quando nós acrescentamos algum produto, nós fazemos uma adição, que vai ser agora, ó, acrescentando, presta atenção, nós pegamos e fizemos por 643, ai, mas olha aqui, ó, e nós colocamos mais um produto e ele pesou mais, então eu quero saber quanto que pesa esse produto que nós colocamos, o abacate, o abacate, nós temos que saber quanto que pesa o abacate, nós vamos fazer uma adição ou uma subtração? Uma adição, subtração, subtração, tá, porque, olha só, acrescentando, aqui nós retiramos, nós retiramos um alimento, então nós precisamos saber quanto pesava a cebola, retirada, e aqui nós acrescentamos o abacate, mesmo assim, nós vamos fazer uma subtração, por quê? Porque nós temos o peso da maçã e a pera, 643 gramas, aí nós pusemos o abacate, deu 850 gramas, então nós temos que saber quanto que pesa somente o abacate, só 5, tá, então nós vamos fazer outra subtração, porque nós precisamos, é, não fica falando de menos, de menos o primeiro ano que fala, é mais ou é menos, professora? Não, nós temos que falar adição e subtração, entendeu? Pronto, então é 850 metros, 653 gramas, isso, porque daí eu preciso descobrir o peso do abacate, tá, podem fazer. Ed, é de menos? Professor, é, porque eu preciso... Oi, Ed, mas... Sabe por que que não, ô, 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 Yuri? Porque nós precisamos descobrir o peso do abacate. Ah, tá. Porque olha bem, olha bem, aqui nós temos, na balança, nós temos, ô, a maçã e a pera, na primeira balança, ok? Ela pesa 643 gramas, aí nós temos, na segunda balança, a maçã, o abacate e a pera, com 850 gramas. E aí, eu preciso fazer uma subtração para mim descobrir o peso do abacate. Eu preciso descobrir o peso do abacate. Pronto, terminei. Tá bom. Também. Então, ó, presta atenção aqui. Vocês já terminaram? Tenta fazer o número 2, que eu vou ver o que a coordenadora quer, já quer, tá? Tá? Tenta fazer o número 2, que eu já venho, ok? Ok, pessoal? Ok, pessoal? Ok, pessoal. Ok, pessoal. E aí Já tá sete graus Samu, a conta de... A conta dois É de mais ou de menos? De menos É de menos 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 Quanto que deu o seu resultado, Uri? Anoel? Cinco, sessenta e cinco. O meu deu duzentos e sete. Nossa, louca. Mas cinco tira zero? Cinco. Zero tira cinco? Não, onde zero tira cinco? Onde você tá vendo isso? Tá louco? Cinco tira zero. É cinco, uai. Cinco tira zero é cinco. Mas onde você tá vendo? Cinco tira zero. Na conta de... Da segunda. Na segunda. Olha a duas. O curso menos quatro. É cinco menos quatro. Não é, não? É sim, olha lá. É quatro. É quatro. Olha no quadro. Mas, Samuel... Isso aí é da B, da 1. Tá falando da 1? Ah, não tem nada. Cara, você tá fazendo a conta, com certeza, você tá fazendo a conta pelo lado. Mas é assim, ó. Por que tá dando o eco? Mas a gente vai corrigir. Tá dando o eco. Samuel. Fala. E o cachorro é tão bagunçado. Olha o que ele tá fazendo com o casaco, meu pai. Tá fazendo com o que? Não tô vendo. Não é eu. Agora você tá vendo? Não. A gente não vê, Sálios. A gente tá vendo uma cadeira. E ele? Mas, puxa, ele tá com a mesma casaca do seu pai? É. Ah, gostei da roupa dele. É bonitinha. Gente, cadê a professora? Ah, deixa, professora. Deixa, deixa. Então, agora a gente conversa melhor. Pra gente botar o tapa em dia. Mas, o que a gente vai conversar? De nada. Não, a gente vai conversar. E não existe a conversa de nada. Eu disse que sim, é só você ficar falando nada, nada, nada. Ah, para, Sálios. Nada, 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 nada. Ah, para. Isso, hein. Sálios, você quer ver? Eu mandar 10 nadas no chat. Júlio, você quer ver? Eu mandar 10 nadas no chat. Você quer ver? Ó, nós contamos tanto de nada que eu tô mandando. A professora passou do quadro, Júlio. Como, pai? Desculpe, deixa aí que eu vou... Tanto nada que eu mandei. Tem quantos aqui? 310 tiros 120, né? É. Dá isso aqui? Não dá isso aí. Não dá isso aí. Não dá. 0 tira 0, 0. Não dá. Não dá isso aí, irmão. Pode apagar e fazer de novo. Vou copiar igual daqui, ó. Espera aí, Simu. Fechado. Se eu tirar nota boa na prova, o meu pai vai me dar um brinquedo. Ele me prometeu que ia me dar o brinquedo se eu tirasse nota boa. Quanto é, tipo... Quanto é considerado uma nota boa? 9, 8, 10, 7, sei lá. Não, 7 não é considerado uma nota boa. Só 8, 9, 10? Não, é 9 e 10. 9 e 10. Qualquer tipo de 9 e 10. Que é a nota boa? Um dia, o meu irmão já tirou 3. E eu, uma vez, eu já tirei 4. Eu também tirei 4. É sério, eu não tô brincando. Uma vez eu já tirei 4. Eu tirei uma vez 4 na prova. Uma vez eu tirei 4. O ano passado, eu tirei 4 na prova de ciências, mas no boletim de ciências, eu tirei 6. Samuél, mas como assim? Você tirou 4 na prova de ciências? Não, aqui, deixa eu entender. Não, aqui, ó. Um boletim pra vocês. Ó, na prova de ciências, uma vez, o meu segundo ano, eu tirei 4. Mas daí no boletim eu tirei 6. Volta, não, não. Oh, não. Oh, não. Volta, não. Vamos lá. Então, ó. Vamos ver. Chega, Samuel. Chega, Samuel. Fecha o áudio. Então, nós vamos ver o preço do abacate. Vira pra frente. Ó, unidade. Zero dá pra tirar 3 unidades? Sim. Ah, tá. Uhum. Dá. Dá, Pedro. Eu vou fazer prova. 10 menos 3? 7. 7. 4 dezenas, dá pra me tirar 4 dezenas? Sim. 4 menos 4? Sim. 8 centenas, dá pra me tirar 6 centenas? Sim. 8. E olha aqui, ó. 7. 7. Quanta gramas tem o abacate? 10 e 7. 207. 10 e 7. 10 e 7. 10 e 7. 10 e 7. Grama. Pesa. 8. 207 gramas. Só o G. Vamos lá. Conseguiram? Eu acertei. Eu não tenho espaço pra eu escrever. Eu vou escrever aqui embaixo. Tá, Prô? Pode. Tá, pode ser. Tá, Prô? Eu vou falar aqui. Tá. Não, não. Não, não, não. Não, não. Pronto, eu consegui fazer a soma. Ah, o diário para ajudar. Pronto, eu consegui fazer a soma. Pronto, eu consegui fazer a soma. Pronto, eu consegui fazer a soma. O peso da laranja com limão, o peso da laranja e o peso do tomate. O limão pesa 120 gramas. Como que eu vou fazer? 120 gramas. Ah, e aí? Eu tenho que descobrir o peso do tomate e o peso da laranja. Como que eu vou fazer? A laranja pesa 120 gramas. Não, o limão pesa 120 gramas. Eu preciso saber o peso da laranja e o peso do tomate. O limão, ele pesa 120. Como que eu vou fazer? É para mim saber o peso da laranja e o peso do tomate. Mas é uma conta. Não. Tá, eu tenho que fazer uma conta. Mas qual conta? Como que eu vou fazer a conta? Como que eu vou fazer o peso da laranja? Uma conta da adição. Como que eu vou saber o peso da laranja primeiro? Pela subtração. Pela subtração. Qual conta vai ser a conta? 285 menos 220. Não. Eu vou saber o peso da laranja. É verdadeiro. Não, eu vou montar. Não, eu vou montar. Dá laranja. Dá laranja. Centena, dezena e unidade. E o peso do limão. Aí eu vou saber o peso da laranja. E o tomate. Olha o peso do tomate. Centena, dezena e unidade. Duzentos e vinte. Menos o peso do limão. Aí eu vou saber o peso. Podem fazer. Aí eu vou saber quanto que a laranja pesa. Aí eu vou saber quanto que o tomate pesa. . Professor, a do tomate vai colocar do lado? . Fala, Oliveira. 5. Eu tenho 5. Tiro 0, quanto que eu pico? 5. 5. Tem que ir assassinar, Oliveira. É perfeito. O limão é 7,75. Não é pra falar. Mas... Já fez o outro tomate? Fica, que assim? Fica, que assim? Fica, que assim? Fica, que assim? Agora, ó, prestem só. Tá. Vamos lá. Vamos ver aqui o peso da laranja. Na unidade, 5 menos 0. Sim. Não precisa fazer trocas. 8 dezenas, eu tiro aqui. 8 dezenas, também não preciso fazer trocas. 2 minutos. Então, a laranja pegou 165 gramas. 165 gramas. Agora, vamos ver quanto o tomate pesa. Vamos na unidade. 0 menos 0 é 0. 2 menos 1. 0 menos 1. O tomate pesa. 6 gramas. 5 gramas. 2 menos 2 é 0, Maricela. Né? Conseguiu, Yuri? Uhum. Conseguiu? Sim, professora. Ok. Agora, gente, presta atenção no número 3. Vamos pensar no número 3. Você conseguiu, Samuel? Valios. Ainda não. Conseguiu? Conseguiu. Esperamos. Acabei. 1, 2, 3. Só tem menino na aula online. O que é, Yuri? Não. Fala, Laura. O que foi? Nada, porque só tem menino na aula online. Ah, tá. Vamos lá, gente. Agora, presta atenção aqui, ó. Presta atenção no número 3. Simone. Olha lá. Simone doa todo mês 15 mil gramas de ração. para uma instituição que cuida de gatos. Quantos quilogramas dessa ração Simone doa por mês? Presta atenção. Lembra que eu falei? Cada grama vale quanto? Mil. Cada grama vale mil. que é igual a um quilo, né? Cada grama vale mil, que é um quilo. Se ela tem 15 mil gramas, quantos quilos ela doa? 15 mil. É. Olha, 15 quilos. Por quê? Presta atenção aqui. Espera aí. Eu vou explicar. Cada grama é igual a um quilo. Um quilo é igual a mil gramas. Então, se tem 15 mil gramas, se cada mil é igual a um quilo, quantos quilos que ela doa? Em online? Ele já faz tudo. 15 quilos. Por quê? Cada mil gramas é igual a um quilo. Então, são 15 quilos. Eu vou escrever tudo o que eu falei aí para vocês entenderem. Porque, se não, vocês ficam aí, ó. 15 mil gramas doa? É. Ó. Ela tá em 15 mil gramas cada grama. Ó. Ela doa 15 mil gramas. Presta atenção. Cada mil gramas é igual a um quilo. Entendeu? É. É. Pra colocar. Cada mil gramas é igual a um quilo. Se ela doa 15 mil gramas, quantos quilos que ela vai doar? Não sabe. Ó. Cada mil gramas é igual a um quilo. Ela tem 15 mil gramas. Quantos quilos que ela doa, então? Online, eu tô esperando vocês falarem. 15 mil. Um. Cada mil gramas é um quilo. 15 mil. 15 mil. 15 gramas? Cada mil gramas. 15 gramas. 15 gramas. Eu falei primeiro. 15 gramas. Esse 15 mil gramas vai passar quantos quilo ou grama? 15 gramas. Quanto? Cada... Presta atenção aqui. 15 gramas. Presta atenção. Mil gramas é igual a um quilo. 15 mil gramas vai ser quantos quilos? 15. pela doença. 15. Hã? 15 gramas. 15 quilos. Tá certo, Otávio. 15 quilos, gente. Olha aqui, ó. Cada mil gramas é um quilo. E 15 mil gramas, quantos quilos são? 15 quilos. 15 quilos. Então, olha aqui, ó. Timone boa. 15 quilos. Ferração. Ferração. Ferração todo mês. É pra fazer isso, Prô? É? O que você acha, Yuri? É, né, Yuri? É, né, Yuri? Claro. É, né, Yuri? Não, pessoal. Não. 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 Tchau. Pronto, pessoal? Pode ir para a página agora. 56. Pode fazer o número 4 sozinho. Não é para falar, que eu vou morrer de dia. Só o número 4. Não é para falar, que eu vou morrer. 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 Agora é para falar, que eu vou morrer. É para falar, que eu vou morrer. Não é para falar, que eu vou morrer. Não é para falar, que eu vou morrer. É para falar, que eu vou morrer. Não é para falar, que eu vou morrer. É para falar, que eu vou morrer. Não 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 é para falar, que eu vou morrer. Acabei, pronto. Agora vamos lá. Acabei, estou parecendo a hora, Tá a hora. AgoraIndvakia? Espero que eu pegue a hora. Ahn. Mas você está bem aqui. A gente fica caminhando com a permanênciajek. Vamos lá, então. Ó, presta atenção. O pesado, ele vai ficar para baixo e o leve para cima. Então, o que eu posso colar na primeira? A cola, a cola e o apontador. Ó, a cola é pesada. O graviador é pesado, a tesoura e o apontador são mais leves. Então, eu posso colar a cola e a tesoura, a cola e a tesoura, a cola é muito pesado, que é baixa, e a tesoura que sobe. E o graviador para baixo, que ele é mais pesado do que o apontador. Então, eu posso colar a cola na primeira balança e ela vai abaixar na balança de baixo. A cola na balança de baixo e a tesoura na balança de cima. E no outro, o graviador na balança que está mais para baixo e o apontador na balança que está mais para cima. Podem fazer assim. Entenderam, Lai? Entendi. Entendeu, Lai? Hã? Entendi. Lai, vocês entenderam? Ok. Entendi. Entendi. A senhora vai colocar a cola e o grampeador? Não, cola e o apontador e a tesoura e o grampeador. Não, você não vai ter problema. Cola. Olha aqui, Ori. A cola. A cola. Você cola onde está embaixo. E pode ser a tesoura que está em cima. E no outro, o grampeador embaixo e o apontador para cima. Então, é a tesoura. O que está no meio do perfeito? E o que está no lado da frente? A gente está quase igual. É. Então, o que eu gosto de eu terminei de me importar? Então, cola agora, Oliveira. A cola em baixo, na cadeira. Oi. Nada, não, deixa. A cola em baixo? É, e a tesoura em cima. Já por dentro. E, no outro, o grafiador em baixo e o avançador em cima. Do lado, espera a pontua de lápis. A tesoura em cima? A tesoura é mais leve, então tem que ser em cima, Oliveira. O que? O grafiador deste ônibus. De cima em cima, ele é mais pesado ou é mais leve? Então, vai ser onde? Em cima ou em baixo? Então. E o avançador em cima, que ele é mais leve. Tá? Ó, online, presta atenção. Conseguiram? Sim. Ó, presta atenção aqui, online. Como nós faltamos dez minutos para terminar a aula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma agenda para me finalizar essa gravação, e aí vocês vão pegar o dicionário. Eba, vamos finalizar o dicionário. Primeiro pega a agenda. Pega a agenda primeiro, para a gente fazer, para me finalizar essa aula, e depois vocês vão pegar o dicionário. Primeiro pega a agenda. Pega a agenda. Pronto. Pronto. Eu ia lançar o áudio. Não tem problema. Eu tenho que até pegar o saco na cana do chilo. É. Eu estou em saco na cana do chilo. Vamos finalizar essa aula, Pai. Vamos finalizar essa aula. Tchau. Tchau. Ah! Online, copia essa agenda e aí você espera o personário, ok? Copia a agenda. Acabei a agenda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.